Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, hoje quinta-feira, dia 26 de janeiro. Nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviar esse ano o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e rozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe um evangelho que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, de dizer primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui esse evangelho, ele acontece, né, assim, logo após que Jesus escolhe os seus doze apóstolos, né? Aqueles doze que seriam ali os primeiros bispos, os primeiros discípulos mais próximos, né? Aqueles realmente escolhidos por Jesus para serem a cabeça da sua missão, né? Pedro sendo o primeiro dentre os doze, mas aqueles doze sendo ali aquilo que vai dar unidade, que vai dar comunhão para aquele corpo todo que era a igreja que Jesus já preparava com o seu nascimento. E aqui, logo após escolher os doze, o evangelho narra que Jesus escolheu mais setenta e dois discípulos. Mais discípulos, mais discípulos. Por quê? Porque a missão da igreja, a missão de evangelizar, é a missão de todos nós que somos cristãos batizados. Quando nós recebemos a graça do batismo, nós recebemos a graça de sermos sacerdotes, profetas e reis. Nós recebemos esta graça de anunciar o evangelho, de sermos portadores da boa nova também. Então, a todos nós, ninguém está excluído dessa missão. Talvez você fique achando que a tarefa de evangelizar, que a tarefa de falar de Deus, de levar o nome de Deus, de anunciar esse Deus de amor, que o que Ele fez na tua vida, seja tarefa de outras pessoas. Talvez tarefa de pessoas mais preparadas do que você, ou que saibam falar melhor do que você. Mas Deus escolhe a cada um de nós. Nos dá os meios necessários. Também nos dá a coragem de nós crescermos e conhecermos mais e melhorarmos da nossa evangelização, sim, claro. Mas a gente não precisa ficar esperando este dia chegar. A gente pode começar já. A falar de Deus, falar aquilo que Deus fez na nossa vida, a evangelizar, a anunciar. E isso é o primeiro ponto de tudo. Ninguém, ninguém está excluído da evangelização. A evangelização, ela é própria, própria do ser cristão, própria do encontrar Jesus. Caramba, tudo que acontece de bom na nossa vida, a gente quer falar para os outros. Se você conseguiu uma coisa que você queria muito, se você conseguiu um bom trabalho, se o seu filho nasceu, você quer falar para as pessoas aquela boa nova. E se Jesus te encontrou e mudou a tua vida, como é que você vai guardar este tesouro? Esta grande e maravilhosa notícia só para você mesmo não dá. Você tem que falar. Você precisa falar. É como fala São Paulo, né? Ai de mim se eu não evangelizar. Não é uma questão de castigo, mas é uma questão de necessidade. E o nosso coração tem sede de falar das alegrias de Deus, daquilo que Deus fez e faz em nós. Então esse é o primeiro ponto. Depois ele vai falando que Jesus envia aqueles discípulos, dois a dois, para toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. A missão do evangelizador, a nossa missão, a missão do cristão, é a missão de Cristo. A gente leva Cristo. Nós anunciamos, levamos, portamos com a gente Jesus mesmo. Porque o mundo não tem sede de nós. O mundo não tem sede da nossa humanidade. O mundo tem sede de Deus. A gente precisa levar a Deus. Levar aquilo que Deus realizou em nós. Como testemunho. Como sinal de esperança para as pessoas. Então, aquilo, meu irmão, que Deus realizou na tua vida, você que está aí nas nossas casas de acolhimento, já há um mês, dois meses, três meses, quando chegar o tempo próprio de anunciar, meu irmão, anuncia. Quando você tiver a oportunidade, anuncia, fala daquilo que Deus fez, sem medo. Às vezes a gente fica com medo de anunciar, porque, ah, e se eu depois vier a cair, todo mundo vai ficar falando de mim. Meu irmão, a gente tem que ter mais medo. É de calar a nossa boca das maravilhas que Deus faz e deixar de fazer o bem. para muitos e muitos que, pelo teu sim, começam a ter esperança de que a vida deles possa ter jeito também. Porque a vida do cristão é isso. É um sinal de esperança para as pessoas. De que o mundo é bom. De que existe bondade. Existe beleza. Existe esperança. A nossa passagem de fundação, ela fala disso, né? E o próprio Mons. Jonas Habib, quando falou a nós, profeticamente falando, ele falou dessa passagem, Mateus 5,16, e dizia, olha assim, brilha a vossa luz antes dos homens. Porque o mundo está cansado de notícias ruins. O mundo precisa de boas notícias. O mundo precisa conhecer o ser feliz fazendo o outro feliz. O mundo precisa conhecer este Cristo que não é indiferente, que traz para si toda a dor da humanidade, que sofre conosco as nossas penas, os nossos sofrimentos. Tudo, 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 tudo que nós passamos. O menor dos nossos irmãos, Jesus, está lá. Preferencialmente nele, sofrendo com ele. Então, isso é muito belo, né? A nossa missão é a mesma missão de Jesus. Anunciar Jesus, ir naquelas pessoas que Jesus quer ir, que Jesus quer encontrar. E anunciar, olha, o reino de Deus está perto. Jesus está perto. O reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus está perto, meu irmão. Tenha esperança, tenha ânimo. Jesus está perto, Jesus está vindo. Ele está aqui comigo. Eu trago a ti a presença do próprio Jesus. Tenha esperança. E venha mudar de vida também. Olha o que Jesus fez na minha vida. Olha aquilo que Ele me transformou. Olha aquilo que Ele me curou. Eu não sou mais o mesmo de seis meses, nove meses, um ano, dois anos atrás. Jesus me transformou. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu Santo Nome, que realizou em nós maravilhas. Então, que a gente possa encerrar essa nossa meditação de hoje, rezando aqui como Jesus nos pediu, né? Jesus pediu que a gente pedisse ao dono da Mestre que mande trabalhadores para a colheita. Essa missão que não é fácil, missão que o próprio Jesus fala, que nos envia como ovelhas no meio de lobos. Jesus mesmo diz que nós teremos sim tribulações, que nós vamos passar por provações, que não vai ser simples, não vai ser tranquila, mas nós vamos receber cem vezes mais já nesta vida, já nesta terra, cem vezes mais alegria, cem vezes mais tudo, tudo de maravilhoso que Deus tenha reservado para nós e a vida eterna. O prêmio dos prêmios, a maior alegria que nos espera nesta vida e na próxima é estar com Deus por toda a eternidade. Então, que a gente possa ter nossos olhos fixos e chamar mais pessoas, como Jesus pediu aqui. Olha, peça para Deus mandar mais trabalhadores para essa missão. Peçamos aqui por aqueles nossos irmãos que são nossos irmãos, são da nossa comunidade, são da nossa espiritualidade, são homens, mas que estão por aí ainda perdidos, dispersos. Talvez muitos nas praças, nas ruas, nas comunidades que a gente atua. Talvez outros em algumas cidades que a gente já está, outros em cidades que nós nem chegamos ainda. Que nós precisamos corresponder apressadamente para que esses irmãos venham também se juntar a nós nesta missão. Então, peçamos por eles agora, intercedamos por eles, por aqueles que ainda não estão aqui conosco. Ainda não estão ouvindo a nossa palavra encarnada, ainda não estão nas nossas casas, nos nossos grupos e projetos. Peçamos por eles para que Deus os alcance pelo meu sim e pelo seu sim. Amém? Valeu, pessoal.